Música Me já não sabia o que é que em creio Não creio se viajar para todo lugar dentro do quarto Eu não sei que posso saber o que eu acredito Vamos expulsar o som que eu escondi sempre do céu Te arraso que pôs de quatro e te aflame Eu mandei nomes, vim e trai minha fome Mostrando quem é homem Iniciando uma conversa em toda Cheio de ilumina, hoje é ti manchile com mim Essa de um bandido de um base, essa viena Quem é? Brincade de um lobo, mira, chica, tiquimpe Se que tinha bom bebê tendente, esqueci-me e quem é? Um body, ele de quatro, é o único vírus para esse sistema E se pegue mais um beijo Eu vou ficar naquela posição que puxa Que ligue em greba e a câmera, capta imagens Descusa tombe, não tem que ser sincero Deixa entrar um forte, maneira que puxa Se que tinha mais um beijo Eu vou ficar naquela posição que puxa Que ligue em greba e a câmera, capta imagens Descusa tombe, não tem que ser sincero Deixa entrar um forte, maneira que puxa Vem morir pá 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 Peguei cabelo e puxa Pulei dentro e torna a trapa Como hoje esses olhos torna Mordei ele te pedindo pamparas Esqueci do último vez que não fala E no começo a 9 horas, mas já não esqueci Que a hora que é para não apagar esse chama Cheio de um anticomo, arrependo Ignora o vizinho, horas que reclama E no dia se ataca Para um dano que se atapara Hora se chega para mim espiga Pedindo pra mim ficar Pandei em café de manhã Mas aquele que tenho hoje É só para mim que acredita Tua carinha é rosa E essa Que surreza malvada Eu te mando e douro Mas essa viena é quenha Brincadito e o lobo Pega, 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 pega Se que tinha bom, bebetenenta Esqueci-me e quenha A memória e ele de quatro É o único vírus Põe a sistema E se pediu mais um beijo E vou ficar Naquela posição Que busta Que ligue, engrava em a câmera Carta imagem desse cruzado tão belo Não tem que ser sincero Deixa entrar um forte maneira Que busta Que ligue, engrava em a câmera Carta imagem desse cruzado tão belo Não tem que ser sincero Deixa entrar um forte maneira Que busta Que ligue, engrava em a câmera Que abre a cabeça Carta imagem desse cruzado tão belo Não tem que ser sincero Deixa entrar um forte maneira A mim simplesmente me me fascina com ideias de ser mentira Se pedir o baby Fica ali, fica assim para morrer Se sentir-me que ele se sabe Ele te concorda com mim A mim simplesmente me me fascina com ideias de ser mentira Se pedir o mais um beijo para ficar Naquele um posição que busca Que ligue-me que a minha câmera capta imagem de excusa também Não tem que ser sincero e deixe entrar um foto, uma deda Se sentir o mais um beijo Fica ali, fica Naquele um posição que busca Que ligue-me que a minha câmera capta imagem de excusa também Não tem que ser sincero Deixa entrar um foto, maneiras que gostou Se sentir-me que a minha câmera capta em se sentir Se sentir-me que a minha câmera capta imagem de excusa também Não tem que ser sincero e terá de uma coisa que você quiser